E aí amigos do Bitfut, beleza com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal e galera, o que a gente vai fazer hoje, velho, vai ser jogar algumas partidas de Premier League aqui primeiramente contra o Brighton, velho, e depois contra o Manchester City, uma partida importante, velho e depois Leicester e por último Burnley, que a gente já ganhou deles na Copa da Liga como a gente foi eliminado da Copa da Liga e a FA Cup, né, a Copa da Inglaterra a princípio não começou ainda, a Champions League é só lá para fevereiro, eu acho, velho, exatamente então por enquanto a gente vai ter um, dois meses e meio, mais ou menos, só de jogos de Premier League, né lembrando galera que esse aqui é o penúltimo, ou último? o último episódio, eu acho, antes de abrir a janela de transferências porque se eu conseguir jogar esses quatro episódios hoje, no próximo episódio, nós já estaremos entrando aqui em janeiro e aí tentando concretizar nossos planos de transferências aí, velho, botando vários jogadores aí para tentar contratar e tal fazer uma grana, vender alguns jogadores, enfim, se movimentar aí no mercado, né enquanto eu vou dando uma passada aqui pelos artilheiros das competições, velho, a gente consegue ver que o Sané ali é o artilheiro da Premier League, né eu também queria falar algumas coisas para vocês, galera primeiramente, um dos brothers aqui do canal deixou nos comentários uma sugestão de que quando a gente for eliminado aí de uma competição importante, velho, eu poderia refazer o jogo aí para até ganhar, né, e enfim, para a série não ficar, caraca, para a série não ficar prejudicada e a gente continuar em todas as competições aí e indo para frente, velho eu queria saber o que vocês acham, a princípio, a minha opinião é que o que acontece no jogo deve ser o resultado final então se eu for eliminado, tem que ser eliminado coisa do tipo, mas eu também entendo que, por exemplo, se a gente enfim, for eliminado em uma competição importante e tal que a galera gostaria de ver a gente indo até o final então eu não sei o que vocês acham sobre isso enfim, eu queria saber a opinião de vocês enquanto a gente vê como é irrealista aqui o FIFA porque o Benzema é o artilheiro da Champions League, né mas enfim, o Kenny está bem ali também com 4 gols aqui na Champions e nas assistências a gente tem o Kenny com 2 ali também e o Eriksen com 2 então falando isso, galera, eu também queria agradecer vocês aí pelo feedback que vocês deram no áudio eu perguntei se o áudio aqui do meu microfone estava legal a maioria de vocês falou que estava ok, então obrigado por isso outra coisa que foi pedida nos comentários que eu vou fazer agora mesmo, galera é a gente trocar o número de um jogador importante aqui que é o mítico Kaká dar a camisa para ele que fez história, na verdade a camisa que mais marcou ele na história aí da carreira dele que é a 22, né, velho estava com o Paulo Gazzaniga, o valor reserva aqui vamos mudar para o Kaká, para quem não está ligado a 22 é a camisa do Kaká no Milan se não me engano, naquela temporada onde ele foi campeão da Champions League e eleito o melhor jogador do planeta, cara então vou botar a 22, ver se dá mais sorte para ele aí galera, a gente vai jogar contra o Brighton em casa e o Brighton é o 19º colocado no campeonato então eu me sinto confiante para botar um time misto em campo cara, não vou botar o time completamente reserva porque vocês lembram o que aconteceu no último episódio aí eu não quero repetir um vexame daqueles, galera então só para garantir eu vou deixar alguns dos jogadores titulares aqui eu vou mexer no time e volto em um segundo, peraí então deixei o time assim, galera botei o Sanches aqui na zaga, botei também o Cucurela na lateral esquerda o Dendon que vai jogar no meio porque o Goretzka está cansado e o Aniena machucado Barella pega o lugar do Eriksen aqui o Barco entra no lugar do Son, o Lorente no lugar do Kane e lá na frente o Edwards no lugar do Belotti mas eu deixei alguns desses jogadores bons aqui no banco por exemplo, o Kane, o Son e o Eriksen estão aqui para entrar no segundo tempo se a gente precisar deles, beleza? é importante isso aí porque o nosso próximo jogo é contra o Manchester City que vai ser barra pesada, então vamos com o time misto aqui para cima do Brighton mais um jogo de Premier League, galera contra o Brighton, é a oportunidade perfeita para a gente consolidar ainda mais nossa liderança na competição, a gente está com muitos pontos de vantagem para o segundo colocado e jogando contra o Brighton em casa é nossa chance perfeita para criar mais uma gordurinha na tabela o time está aí pronto, velho, nosso time misto se vocês notarem que eu estou falando diferente eu estou com a garganta bem comprometida, galera um pouco doente aí, então se tiver ruim a narração e tal espero que vocês entendam, eu não posso gritar muito na real não deveria nem estar falando muito, mas enfim, de qualquer jeito vamos lá Barella, quero ver você jogar bem hoje o barco também nossa, é muito da hora essa câmera aí com os jogadores entrando, velho enfim, vamos lá vamos começar aí bola rolando olha aqui a bola do Edwards, pode cruzar no segundo pau mas já gol do Tottenham e foi gol contra porque se o Edwards cruzou e está comemorando, velho foi o zagueirão que botou contra a própria rede e o Edwards é um jovem que tem muito futuro, mano o potencial dele aqui no game é muito alto e sempre que ele entra no jogo ele faz alguma coisa boa mandou uma bola venenosa ali no segundo pau e o zagueirão acabou se confundindo mandou para a própria meta 1x0 para o Tottenham que bola na ponta para o Edwards, velho a bola foi do barco, o Edwards pode cruzar de novo agora Valorente faz nossa goleirão, acorda para a vida gol do Tottenham o goleiro foi de forma ridícula na bola é o Team Crew ali, velho o ex-goleiro do Newcastle ele nem pulou direito eu não entendi o que ele quis fazer se liga só no Edwards mais uma vez puxando o ataque na ponta mandando no segundo pau o Laurenti cabeceou no contrapé é fato, mas cabeceou devagar ali, velho sem muita força e o Team Crew demorou uma eternidade para reagir resultado é isso aí, velho Tottenham 2, Brighton 0 o Laurenti recebeu e bateu para o gol está muito fácil é gol do Tottenham gol Fernando Laurenti cara, ele só entra em jogos fáceis acaba não jogando muito mas sempre que entra tem respondido, cara fora que ele perdeu o gol no último lance contra o West Ham lá no jogo que a gente foi eliminado fora isso, ele entra aí, velho sempre guarda um, dois golzinhos recebeu do Cucurela ali no meio da área fez o pivôzão que é a especialidade dele bateu com força ali nem foi tanto no ângulo assim esse goleirão aí vai aceitar tudo pelo jeito Tottenham 3, Brighton 0 final de primeiro tempo galera, o jogo está muito fácil para ser sincero mesmo a gente já está metendo 3x0 sem dificuldade alguma então eu vou dar uma poupada em alguns outros jogadores importantes por exemplo, o Ali vai sair aqui para entrar quem, cara? pode entrar o Cissoko aqui no meio e aí a gente bota o Cissoko do lado direito e o Barella para avançar mais aqui pela ponta esquerda o Alderweirelde pode dar lugar para o Pamecano aqui na zaga e acho que de resto é isso vamos para o segundo tempo meter mais 3 3 vira 6 ganha olha a bola do Lorente para o Cissoko nossa, seria um belo gol com assistência de calcanhar ali mas o Cissoko desperdiçou olha o Edwards metendo a correria no ataque aqui, velho mesmo sendo 45 do segundo tempo ele vai indo Edwards Crew pegou que jogadaça do Edwards foi falta isso? ih, falta dali acho que a gente não tem nenhum batedor bom deixa eu dar uma olhada aqui, galera potência falta ah, o Dendonker bate bem até, cara acho que é o Dendonker então ou o Cissoko? a última falta que o Cissoko bateu ele isolou então aumenta com o Dendonker aqui, galera vai Dendonker guarda essa nossa, bateu muito mal eu tenho que treinar a falta, né? galera, fim de papo ganhamos de 3x0 para ser sincero segundo tempo não aconteceu nada demais, né? eu não forcei muito ali para não cansar os jogadores e tal o Brighton também com jogadores muito ruins não fizeram nada e o nosso melhor em campo aqui foi o Cucurela parabéns, brother e o Edwards ganhou uma assistência só então naquele primeiro gol contra eles não contaram assistência para eles para ele, né? para o Edwards mais 3 pontos para a gente na Premier League vamos embora galera, rapidamente aqui o Iter veio reclamar que não está jogando ele é lateral esquerdo muito promissor mas a gente já tem o Rose como titular o Cucurela como reserva então realmente está ruim para ele aqui no time galera, e agora a gente vai enfrentar o Manchester City fora de casa com certeza vai ser um jogo difícil a tabela da Premier League está aqui o Manchester City está em quinto com 27 pontos são 13 pontos a menos que a gente mas mesmo assim eles têm jogadores muito bons que podem complicar e o Sané é o artilheiro do campeonato então temos que tomar cuidado a gente vai com força máxima aqui desde que todos os jogadores estejam aí aptos ou seja, estejam com energia vamos dar uma olhada no time titular aqui galera Lohi, Alderweireld, Vertogen, Rose e Pereira aqui na lateral direita no meio Eriksen Alli e sai o Dendonker para entrar o Goretzka cadê você Goretzka aqui? Dendonker vai para o banco no lugar do Sissoko e lá na frente Kane, Belote e Son eu vou só organizar aqui o banco de reservas e vamos para o jogo olha o artilheiro do campeonato aí velho com o seu Black Power Leroy Sané o moleque é rápido é ensaboado lá no ataque velho estamos no Etihad Stadium aí velho onde o Manchester City manda suas partidas um belo de um estádio também cara, está cheião aí de torcedores vestidos de azul e enfim velho vamos enfrentar eles aí Alderweireld já está pronto para o jogo mano, é muito da hora essas cenas antes dos jogos né enfim galera vamos aí eles vão jogar de roxo a gente de branco o Davi Silva está aí com a sua face nova atualizada do FIFA velho caraquinha e é isso aí simbora vamos para o jogo ah, rapidão galera uma coisa que eu queria falar antes de começar aqui é o seguinte nas opções aqui se a gente for em configurações do jogo dá para ver aqui a câmera certo? a co-op é onde eu jogo e algumas pessoas têm reclamado que está muito longe galera a clássica que para mim eu não consigo me acostumar a jogar assim dinâmica é muito perto a aérea é muito estranha porque fica de cima assim eu não sei jogar também profissional é a câmera meio que em primeira pessoa quase ele não é terceira pessoa mas tipo é por trás ali no meio do campo é estranho transmissão TV2 seria a única que eu conseguiria jogar aqui além da co-op essa padrão ela é tipo co-op só que é mais para baixo então eu não gosto transmissão de TV aqui deixa eu ver eu acho que essa aqui poderia ser talvez mas eu não sei se resolve o problema que algumas pessoas estavam reclamando que fica muito longe a câmera é eu não gosto dessa aqui essa aqui eu acho que fica muito assim não fica a visão fica muito de lado não fica muito de cima sabe então eu vou deixar na co-op aqui galera mas eu queria que vocês panorâmica também é muito longe eu vou deixar aqui na co-op galera queria que vocês dessem a opinião de vocês aí se vocês acham que realmente fica muito pequeno os jogadores no campo e tal o que vocês acham eu gosto da co-op porque dá de ver muito do campo então dá pra tipo ver claramente assim como é que tá tua defesa como é que o teu ataque tá se portando onde é que os jogadores estão se mexendo e pai tal me digam aí o que vocês acham Gabriel Jesus ensaboado vai chegando aqui vai bater pro gol nossa tocou no Bernardo Silva ele bateu pra fora e a face do Bernardo Silva no game poderia ser atualizada também tá muito ruim chegaram bem o Manchester City aqui velho Kenny fez o lançamento pro Deleale chegou batendo meio que dividiu ali e não conseguiu finalizar Fernandinho vai avançando aqui pelo meio já temos um jogador lesionado espero que não seja o Deleale mas eu acho que é a bola enfiada nossa bola no travessão aí do Manchester City eles começaram muito bem o jogo Goretzka fez essa bola enfiada pro Belotti chega batendo daí Belotti que foguete pegou o Bravo lá vem o Sané ele é muito rápido se vacilar com ele é caixa pode ter certeza conseguimos tirar a bola aqui lá vem o Sané invadindo a área aqui ele é perigoso aí ele guardou gol do Manchester City eu não posso nem reclamar eles começaram jogando muita bola perderam duas chances antes e na terceira o artilheiro do campeonato recebeu ali botou na frente na velocidade ninguém pega ele mandou o canhotas na bola guardou no fundo 1x0 pro City essa bola ficou aqui com o Goretzka bateu pro gol Goretzka meu Deus essa bola bateu na trave vem o City tocando a bola aqui muito bem eles são perigosos mano o Fernandinho pro Torre pro Silva ele vai guardar Lohri fez um milagre salvou a gente antes do intervalo galera final de primeiro tempo a gente teve só uma finalização certa o Ali realmente tá lesionado não saiu esse band-aidzinho aí então a gente vai ter que tirar ele cara e eu tô precisando de mais pegada no meio do campo a gente não tá bem ali cara eu acho que precisa de marcação então eu vou trocar o esquema galera vou usar aquele esquema que a gente usava antes ou melhor a gente usava no time reserva qual que é esse esquema aqui galera olha com 4 no meio do campo em losango ali o Dendonker vai fazer a volância o Goretzka vai ficar de um lado o Eriksen do outro e o som de meia será que eu deixo assim eu não tenho ninguém pra botar ali no lugar dele né o Kaká pra um jogo desse nível eu acho que por enquanto não dá velho então vai ficar o som aqui por enquanto de meia Kane e o Belote na frente vamos tentar ver se isso melhora aí pra gente ele botou ali vai cruzar no segundo pau meu Deus a bola veio muito ruim mas o som bate daí que foguete bateu pra fora o som lá vem o Pereira ele é muito rápido pode botar essa bola pro som perdeu perdeu o sul-coreano tentou uma cabeçada tirando do goleiro mas saiu demais o som fez aquele break botou pra quem fica na área Belote bateu de novo bravo catou mano que defesaça do goleiro chileno Eriksen botou na área pra quem chega de cabeça Dendonker o bravo catou mais uma brincadeira mano o Eriksen vai botar ali no primeiro pau Belote de bicicleta bravo tá pegando tudo o goleiro bravo cara olha o Eriksen chegando aqui na ponta velho tem espaço pra tocar no Dendonker gol é do Tottenham Dendonker o volante que sempre aparece no ataque e quando aparece geralmente ele é competente vocês lembram no último episódio ele meteu um golaço lá Messi velho e dessa vez o Eriksen fez uma boa jogada esperou a chegada de alguém chegou o Dendonker se apresentou pra resolver pra gente velho batendo com força ali sem chance pro bravo dessa vez não deu né bravo aleluia passou uma Manchester City 1 Tottenham 1 boa Dendonker olha o com o agueiro tocou no Silva De Bruyne que foguete o Lohi foi pegar o City vem todo pro ataque velho o Bernardo Silva fez a passagem pro agueiro vai chegar o Sané Lohi salvou de novo o Pereira dormiu ali na marcação lá vem o City tocando a bola eles são muito perigosos cara é muito difícil marcar eles aqui Ricardo Pereira Son vamos meter o contra-ataque aqui velho meu Deus do céu olha que bola pro Pereira o Kompany chegou na cobertura lá vem o City pegamos aqui mano bota pro Goretz que acabou o jogo 1x1 no Etihad não é um resultado ruim pra gente ainda mais considerando que o City velho sai o Gabriel Jesus entra o Agueiro sai quem sei lá mais ali que saiu entra o Kevin De Bruyne tá ligado o Ederson deve estar no banco e o Bravo pega tudo no jogo então o elenco dos caras é muito bom mesmo velho no segundo tempo com a nova formação ali que eu mudei ficou muito melhor mais fácil pra gente dá pra ver que a gente finalizou muito mais que eles o cara do jogo foi o Eriksen é isso? foi o melhor do jogo mas enfim 1x1 tá de bom tamanho vai tá valendo galera o goleiro Paulo Gazzaniga veio pedir pra jogar mais sinto muito amigo não vai dar você pode sair na janela de transferência se quiser e o Dele Allis se machucou mas é só 5 dias então tá tranquilo a gente tem uma sessão de treinamento pra fazer aqui e conversando com alguns de vocês nos comentários a gente chegou à conclusão que não é bom mesmo treinar o Belote apesar de que vai aumentar o over e o valor dele mais rápido mas vai aumentar atributos defensivos não é o que a gente quer no Belote o Iter aqui também ele tá sem espaço no nosso elenco então ficar evoluindo ele aqui não vai fazer muito sentido pra gente a gente pode pegar pra botar pra evoluir um cara que é do nosso time titular por exemplo Pereira vou botar uma defesa pra ele digamos aqui interceptação de passe defesa média pra ele melhorar e outra coisa que me falaram também é que a gente bota treinos muito difíceis pra galera e que isso influencia em eles pegarem resultados ruins nos treinos então vamos treinar outras coisas mais fáceis aqui pronto galera botei tudo coisas com dificuldade média vamos começar treino não voltar voltar galera eu cliquei errado pra fazer o treino em vez de simular e até que foi bom porque olha as notas que a gente conseguiu A, B, B, A, A se quisesse repetir dá pra ficar fazendo A A, 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 A conseguir A em tudo e sempre que eu tiver tempo eu acho que eu vou fazer isso porque vai acelerar o progresso dos nossos jogadores quando a gente bota pra simular muitos deles vão mal no treino e não progridem muito então se eu tiver tempo eu vou treinar eu mesmo pra eles evoluírem melhor beleza galera o Goretzka veio pedir pra jogar aqui você é titular não se preocupe brother e esse outro jovem aqui mais uma vez veio pedir pra jogar sinto muito cara não vai dar galera nós vamos jogar aqui contra o Leicester City velho pela Premier League é em fora de casa né e o Goretzka veio pedir pra jogar eu ia botar ele pra jogar é óbvio ele é titular mas se liga como ele tá cansado não vai dar né cara olha só o cara aqui velho vai botar ele no banco pra ele entrar durante o jogo mas o Pereira também tá muito cansado assim como outros jogadores esse jogo aqui é apenas dois dias depois do jogo contra o Manchester City então não teve tempo de muitos jogadores aí se recuperarem eu vou tentar botar aqui o Eriksen vai sair também pra entrar quem cara sei lá botar o Sissoko pra dar uma consistência no meio do campo eu vou arrumar o time aqui galera já volto peraí galera os caras estão incrivelmente cansados então eu tive que botar o Cucurela o Sanches no time titular dei até uma chance pro Sissoko e pro Kaká olha só no time titular mesmo Barco na ponta esquerda e o Edwards na ponta direita é um time bem enfraquecido em relação ao nosso time principal mas os jogadores principais estão muito cansados e cara não quero arriscar perder por lesão aí um Eriksen um Goretzka enfim jogadores mais importantes do elenco aí com lesões de longo prazo tá ligado então a gente vai assim vamos tentar ir pra cima do Leicester City ver o que que dá um time misto mais uma vez jogar vamos lá então estamos aqui no King Power Stadium o estádio do Leicester City velho estádio onde eles fizeram aquela fama deles onde eles foram muito bem na Premier League há duas temporadas e venceram a competição sem ninguém esperar mano tá aí o time com alguns jogadores remanescentes daquele time o Loa tá aí também tá o Iréanacho que é um bom atacante esse aí não faço ideia quem é mas a bola vai rolar vamos tentar ganhar com esse time mistão aqui mano vamos lá o Kaká roubou essa bola no ataque velho o barco chegou ali tocou pro Kane vai bater daí Kane pegou o goleiro que defesa Kaká vai jogar essa bola lá no primeiro pau pro Beto ganhou pegou o Sanches gol é do Tottenham Davinson Sanches velho o zagueirão faz uma dancinha ali ridícula mas tá valendo porque na hora de comemorar não há regras né galera só não vale seguir a regra de quem que é do Gil né mas enfim olha o Sanches aí subiu de cabeça meteu por cima do goleirão ali não conseguiu alcançar Tottenham 1 Leicester 0 logo no comecinho do jogo boa Sanches olha o Kane botou pro Sissoko aqui pra passada do Kane bateu o Kane golaço gol Harry Kane o matador chega a 8 gols na Premier League faz a comemoração do Dibalinha e a jogada foi do Sissoko cara quem diria já foi vendido ainda não saiu do time enquanto ele tá aí no time a gente usa né Sissoko botou pro Harry Kane daí ele soltou um balaço e o jogo já vai se resolvendo logo no começo boa Harry Kane olha o Cucurella chegando no meio o Kane botou na ponta pro barco pode cruzar pro Kaká Kaká perdeu Kaká assim fica difícil te defender Kaká era só botar pra rede se liga na pequena na pequena área Kaká lá vem o Leicester e Reanatio bateu na saída ruim do Lohi ali velho ficou no meio do caminho o Reanatio tava todo torto mas conseguiu finalizar ali de direita mano e aí guardou né 2x1 pro Totem que gol estranho tentei tirar o Lohi e aí no meio do caminho eu desisti ele ficou parado no meio do caminho e Reanatio não tem nada a ver com isso conseguiu bater conseguiu tirar do goleiro 2x1 olha esse soco aí tem espaço bate daí esse soco tenta nossa que foguete é gol do Tottenham se soco mostrando que ele também sabe chutar mano ele perdeu uma aí no jogo passado se não me engano dessa vez a zaga do Leicester foi abrindo espaço foi abrindo foi abrindo ele falou por que não daqui mandou o foguetasso essa bola só foi morrer lá dentro pega goleirão joga a luva goleirão gol do Tottenham 3x1 pra gente o Edwards fez uma labirintagem ali mandou pro Kane Kane bate daí Kane gol é do Tottenham 4x1 o Leicester mano não tá dando nenhum sinal de vida aqui só naquela bola que eu tirei o Lohi mal lá e aí o Reanatio fez mas fora aquilo rapaz os caras tão mortinhos mortinhos em campo Harry Kane fez a jogadinha dele ali dali ele bate muito forte bate muito bem meteu aquele foguetasso de sempre e o goleiro não foi páreo pro chute dele 4x1 Kaká mandou de calcanhar Kane pro Sissoko faz Sissoko que golaço coletivo mano mostrando que não é o Kane não é o Belote é o grupo cara apesar do nosso banco ser meio fraco aí olha só a jogada que a gente consegue fazer com os reservas aí o Kaká deu o início a jogada ali na verdade começou com o Cucurela Kaká mandou de calcanhar o Kane deixou no Sissoko que fez o segundo dele na partida mandando um foguetasso ali da entrada da área goleirão não conseguiu chegar em mais uma né é aquele tipo de bola que é o Buffon ali é o De Gea é o Oblak que eles pegam mas esse goleiro do Leicester aí não deu conta do recado 5x1 lá vem o Leicester na ponta cruzamento e a Nath guardou o segundo dele ele é um ótimo centroavante né cara ele é jovem rápido tem habilidade finaliza bem só saiu do City porque chegou um tal de Gabriel Jesus por lá né e aí ele não teve mais espaço mas se liga só a jogada do Leicester aí com velocidade na direita o cruzamento para a área ele se adiantou ali ao quem que era ao Ardê Dendonker né Dendonker o Ardê Vairald não está nem jogando o Dendonker vacilou ali e o Reanat guardou 5x2 final de jogo para ser sincero depois do 5x2 não aconteceu nada mas foi uma boa vitória para a gente uma vitória até fácil né galera e enfim mais 3 pontos na Premier League é o que importa sempre o Sissoko foi o destaque do jogo aí com 2 gols cara e enfim eles até que não foram tão mal assim velho o Harry Kane foi escolhido aqui o melhor da partida correto com 2 gols e uma assistência o Kaká também deu 2 assistências caraca boa Kaká enfim vamos lá 5x2 galera o Goretzka reclamou aqui que ficou decepcionado com a reserva mas ele estava muito cansado cara o que ele queria tá ligado e olha que interessante uma parada aqui se a gente for aqui nas últimas notícias diz aqui que o Real Madrid conversa com o Tottenham aqui sobre o Rose mas é mentira porque a gente não teve nenhuma proposta do Real Madrid é um boato aí que está rolando na imprensa e tal enfim o Real Madrid gostaria de contratar o Rose pra gente é ótimo porque a gente quer vender ele então galera agora a gente vai jogar contra o Burnley aqui na Premier League e eles estão em 14º com apenas 19 pontos a gente já tem 44 pontos cara estamos nesse momento com 6 pontos a mais que o Liverpool que é o segundo colocado e a gente pode abrir 9 pontos se vencemos aqui o Burnley então a nossa chance aí de aumentar ainda mais a nossa distância aí na liderança vamos jogar de azul eles vão de branco e mais uma vez a gente vai botar meio que quem tiver bom pra jogar vários jogadores conseguiram dar uma descansada boa mas a gente vai dar mais uma revisada aqui vou arrumar o time pera só um segundo então o time vai ser esse aí galera lá na frente o ataque titular aqui no meio Goretzka de volante o Bari lá de um lado e o Eriksen do outro o Alia vai ficar aqui no banco porque ele está voltando de lesão o cara está cansado também aqui na zaga eu botei o Pamecano no lugar Duver Tongen que está cansado e também está cansado o Sanches e Rose Pereira nas laterais com o Lohi no gol nosso capitão vamos lá então estamos aí no clima de Premier League para visitar o Burnley cara a gente já jogou contra eles na Copa da Liga e metemos 4x1 se não estou enganado e aqui a gente vai tentar ganhar mais uma na Premier League aí a gente está muito bem obrigado na Premier League então sim bora pra cima Barella mandou um bolão para o Belote que pode entrar na área aí velho conseguiu cruzar para quem chega nossa que defesa foi essa essa defesa não existe cara quem é que tem um reflexo desse olha só finalização queima a roupa e o cara pegou de mão caraca de mão esquerda ali Harry Kane na entrada da área bate colocado Harry Kane é gol do Tottenham gol Kane faz a comemoração aí que não é dele é do Dybala bateu de fora da área colocadinho de um jeito que a gente fez vários gols com o Dele Alli ali cara não tem muito erro puxa para a perna direita se tiver um espaço uma brecha manda colocado goleiro bom pega goleiro médio para ruim deixa passar e o Kane mandou nossa foi muito bem colocado apesar de não ter sido tão no ângulo assim Tottenham 1 Burnley 0 Pereira passou da marcação e botou no Belote que invadiu pelo meio tocou Harry Kane faz gol do Tottenham Harry Kane com a assistência dele o maior assistente do time o cara que adora dar passe para gol Belote cortando para dentro mandando ali antes de levar a falta mandou para o Harry Kane Harry Kane invadiu dali ele bota para a direita bate colocado tira do goleiro ali e é 2x0 para a gente boa Kane se o som passar lá ele pode receber essa bola ou se não o Belote faz sozinho tudo nossa Belote mandou na trave o goleiro pegou na rebote ali mano olha o Harry Kane deu o corte no zagueiro vai bater e guardou gol de Harry Kane e é o hat trick dele provavelmente assumindo a artilharia da Premier League será? ele chegou a 11 gols nas minhas contas isso aí é mais do que o Sané tinha se não me engano olha aí a jogada começou ali atrás o Harry Kane deu aquele come no zagueiro aquele corte né galera o come é uma gíria aí né galera deu um corte não levem para o mau caminho isso aí não mandou foguetaço ali Tottenham 3 Burnley 0 olha a bola do Belote para o Kane vai sair na cara do gol Kane faz o teu mais um faz 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 só Kane quis inventar Kane ali gol ainda marcou gol de Harry Kane o quarto dele na partida depois de tentar fazer uma brincadeirinha ali né que não deu muito certo mas ele conseguiu no rebote esse liga ele veio sozinho tentou nossa Kane para que tentar humilhar os adversários Harry Kane no rebote mandou um carrinho ali oportunista e marcou o quarto dele na Premier League quer dizer o quarto dele nesse jogo acho que é o 12º na Premier League boa Kane final de jogo Harry Kane destruidor meteu 4 gols e no último tentou fazer graça ainda vai levar a bola para casa 6 chutes 4 gols e 4 a 0 para a gente em cima do Burnley quem é que para a gente nessa Premier League não é por nada não mas na Premier League a gente está voando meu amigo eu acho que a gente está invicto na Premier League até hoje galera sem contar a liderança com o Folga aí né então é isso aí ganhamos mais um jogo galera esse liga 16 finalizações o Burland chutou só 4 e o Harry Kane levou uma nota 10 para casa eu daria 9 pronto 9 só porque ele tentou fazer aquela graça no final ali mas beleza vamos lá galera temos mais um treino aqui e eu vou começar o treino e fazer tudo sozinho para ver se a gente consegue evoluir mais rápido os jogadores espera aí então olha aí que beleza galera nunca tinha acontecido isso antes aqui na série notas a a a a a enfim o Barra está quase 76 ali de over o Pereira também chegando mais próximo ali de 83 o Barra com de 77 show de bola e com isso galera a gente vai fechando aqui esse episódio foi um episódio não tão emocionante porque tivemos 3 jogos fáceis né galera e até vocês viram aí na edição que eu deixei mais curto aí a edição curtas as edições desses jogos porque eu acho que não tem muita emoção então eu não vou ficar botando um monte de melhores momentos e tal eu vou basicamente quando o jogo for assim vitória de 3 gols ou mais de diferença a gente simplesmente bota os gols ali nos melhores momentos aí na edição e tal e acho que é isso aí me digam o que vocês achem nos comentários e no próximo episódio tem janela de transferências galera então me digam nomes aí que vocês querem que a gente contrate lembrando que o plano sempre né é aquele que a gente conversou há dois episódios atrás basicamente vendeu o som o Rose e o Vertogen pra trazer o Alex Sanches aqui de graça por pré-contrato o De Vrij por pré-contrato também o Colibali como segunda opção e também aí ver se sobra dinheiro pra trazer mais alguns jogadores porque tá saindo também o Sissoko tá saindo o Tripier aí que são reservas que de vez em quando entram então é bom ter um elenco um pouquinho maior aí com outros jogadores e eu também tô de olho no Richarlison aqui galera se o Watford quiser vender quem sabe né ele tem um potencial bacana aqui no game tá numa fase ruim ali no Watford quem sabe não venha aqui pro Tottenham né então é isso aí então é isso aí galera se você curtiu o vídeo deixe seu like aí pra ajudar nosso trabalho nossa série se inscreva no canal pra continuar assistindo os próximos vídeos da série aí velho e também outros vídeos de FIFA se vocês notaram que minha narração tava meio estranha hoje minha garganta não tá muito legal tô levemente doente aí galera por isso parece que eu tô um pouco desanimado e falando mais baixo e tal pra não forçar muito a garganta então é isso aí espero que vocês entendam e a gente vai ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo valeu falou ah galera rapidão olha aqui ó peraí peraí expectativas da diretoria aqui ó a gente tá com 94% do objetivo de venda de camisas muito bom e 60% no objetivo de aumentar o valor do clube também muito bom então era isso aí agora sim valeu falou tchau tchau